E estamos de volta e agora aqui no estúdio tem autoridade, hein, Juninho? Eu vi que você estendeu a mão pra cumprimentar, você ficou meio assim, tá devendo, né? Capitão Freitas, da Polícia Rodoviária. Não voltou às aulas, não estamos em férias, o que você veio fazer aqui, compadre? Bem, a Polícia Militar Rodoviária, Rodrigo, agradece os passos. Nos atendendo sempre, porque nós procuramos trazer informação e recorremos a quem tem. A informação sempre precisa. Capitão, nós estamos falando de dengue, de leishmaniose, coronavírus, febre hemorrágica, febre macuada. O que mais mata no Brasil? Principalmente o trânsito, né? Trânsito, né? Nós temos uma guerra, agora mesmo deve ter morrido alguém, puxa vida. Trombada agora de manhã na Nações Unidas, nas estradas, apesar de termos mostrado aquela reportagem, ressaltando a diminuição no número de ocorrências no trecho de Marília. É o que mais mata. E geralmente, às vezes, também imprudência com a manutenção do veículo. Sim, Rodrigo. 80% das nossas vítimas fatais ocorre devido à imprudência do condutor, né? Só um restante aí bem risório, que é devido às más condições do veículo. Que também imprudência, né? Exatamente. A principal delas que a Polícia Militar Rodoviária alerta aos polícias, que são as causadoras dos acidentes, né? Relacionado ao veículo, é com relação ao mau estado de conservação dos pneus. Essa é uma das principais causas que alguns condutores são surpreendidos pelo estouro do pneu, repentinamente, e acaba sobressaindo, perdendo o controle e saindo à beira da pista, colidindo em algum lugar ou chocando-se contra em algum anteparo. Aí uma lâmpada queimada, de seta, por exemplo, você acha que não provoca? De repente, é uma cacetada. Aí eu dei um sinal, mas ela não avisou porque estava queimada. Veio, bumba, batida, morte. Todos os dias a gente tem que verificar esses itens? Não, não necessariamente, mas de vez em quando, né, capitão? Rodrigo, outro dado interessante para a gente alertar a população é com relação às colisões traseiras. 80% das nossas vítimas fatais, as pessoas que morrem na direção do veículo, em pista dupla, em condições boas, são em colisões traseiras. Não é em pista simples nem ultrapassagem, estou falando só em pista dupla. A gente vê sempre aqui, castelo, raposo, na castelinha, sono. E aí também o sono pode ser a distração pelo motorista, o sono, a embriaguez, a distração pelo celular e também uma das causas que a gente fiscaliza muito o sistema de iluminação, dos caminhões, que é onde a pessoa não percebe e afunda seu veículo. Faixa repletiva, lanterna. Exatamente, que quando ele faz a colisão traseira, a fatalidade, na maioria das vezes, é certa. São itens irrisórios em relação a preço, né? Se você for ver quanto que custa uma lâmpada de lanterna. Exato. Né, coisa de 3, 4 reais ainda, se você trocar de uma frota, no caso de transportadoras, você compra direto da fábrica, não vai pagar tão caro. Limpador de parabrisa, só se dá conta que ele não tá. E outra, veio uma chuva derramada, ele já não tá limpando direito, a água é demais. Ah, é porque chovia, não é, né? Exatamente, são itens essenciais pra segurança do condutor e de quem ele tá transportando no seu veículo. Seja com a sua família, seja com algum parentesco, são itens essenciais pra ele trafegar nas rodovias. Imagens aí, já pode soltar, que imagens são essas? Põe pra nós aí, fazendo um favor, os copiões já estão aqui, olha lá, de colisões. Mas essa foi uma registrada essa semana, ali em Assis, né? Uma vorvona bateu na traseira de um outro caminhão. Ah, mas foi de noite, vai ver, foi sono, vai ver também, né? Pode ter acontecido essa colisão. Um capotamento aqui, nós tivemos na região de Itapetininga, né? Dia claro, pista boa, dá pra gente ver. Descuido com o equipamento, um pneu que já tá meio... Pneu murcho também, né, capitão? Exatamente. Perigo. A gente aqui até, vão aproveitar o espaço, Rodrigo, pra alertar os condutores e a população. Se um dia ele tiver aí que trocar apenas dois pneus do seu veículo, que troque os dois pneus traseiros e não os dianteiros. Por quê? Se ele é acometido pelo estouro de um pneu dianteiro, ele consegue ainda segurar seu veículo. Os pneus traseiros são a maioria das vezes que estouram e ele perde total controle. Aí vira passageiro. Exatamente. Então os melhores pneus devem estar na traseira do seu veículo, pra que ele não seja acometido por esse tipo de incinência. Mas não vá pensando que dá pra deixar também um pneu careca na dianteira. Aí eu seguro, não é bem por aí. Não é só de multa que a gente tá falando que o guarda, se ele te parar, vai poder tirar um pedidinho. Mas é questão em relação à vida. E pneu murcho, às vezes numa manobra não tem estabilidade, itens irrisórios perto do efeito que eles podem resultar. É, os efeitos são drásticos, né Rodrigo? Então a gente aproveita também. Outro caso que a gente se depara muito, a pessoa é acometida por um pneu furado e quando se dá conta do estepe, o estepe murcho. Também. Ou não tem o estepe. Então verifique as condições gerais do seu veículo de segurança, verificando o triângulo, chave de roda, e se o estepe está em condições de rodar. Uma vez furou um pneu meu, rapaz, eu fui trocar o pneu, a chave não batia. Na bitola do parafuso, você acredita? É verdade. Aconteceu comigo isso não faz tanto tempo não, né? Acho que trocaram lá a chave quando eu mandei fazer alguma revisão e eu me lasquei na estrada. E quem que para pra você também, né? Pra te socorrer. Dependendo do lugar que você tá, alinhamento, balanceamento, tudo isso a gente precisa fazer porque resulta em vida e menos dor de cabeça. Exatamente. Obrigado, meu querido. Mais uma vez participando conosco, nos trazendo dicas fundamentais aí pra nossa segurança. Um forte abraço. Obrigado. Pra todo mundo da Polícia Rodoviária.